Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e desde já eu te convido a se inscrever, ativa o sino das notificações e deixa um like também nesse vídeo, isso ajuda bastante. Então bora lá ao resumo das notícias. E olha só, criador da Celsius é preso nos Estados Unidos, isso de acordo com o Bloomberg, né? Então Alex Machinsky, o criador e ex-CEO da falida corretora de CryptoModers Celsius Network, foi preso, isso na quinta-feira, em meio a uma investigação das autoridades nos Estados Unidos sobre o colapso da empresa que deixou milhares de investidores no prejuízo. Em dois segundos, Inteligência Artificial identifica incêndios e ajuda no combate a queimadas no Distrito Federal. Plataforma criada em parceria com a Organização Social e Universidade de Brasília, nos primeiros 10 dias de julho, DF teve mais incêndios florestais do que em todo mês de maio, né? Então eles contrataram aí, desenvolveram, enfim, uma inteligência artificial pra combater esse tipo de coisa, então ficam câmeras espalhadas aí por vários lugares e a inteligência artificial monitorando pra identificar esses possíveis problemas. Então ela viu aí uma fumaça ali surgindo, identificou, emitiu o alerta e as autoridades, bombeiro, enfim, quem é responsável por esse tipo de coisa, foi acionada e correu lá pra resolver o problema. E a grande verdade é o seguinte, que a inteligência artificial trará diversos benefícios para a humanidade, mas também teremos aí sérios problemas. A inteligência artificial é algo que é uma ferramenta, ela pode ser usada para o bem, tanto quanto ela pode ser utilizada para o mal. E o que eu venho dizendo pra você desde 2017? Para que haja o controle populacional dessa grande elite que de fato quer dominar o mundo, que hoje aí apresenta 3, 4 frentes, né? São 3 grandes grupos, pelo menos, que querem o controle populacional, querem um mundo dentro de um sistema fechado em que a liberdade do indivíduo não exista e o sistema esteja acima de tudo e as pessoas ainda peçam por esse sistema. Então esses grupos que querem isso são 3 e a inteligência artificial faz parte desses planos, ó. São necessários 4 itens para o controle populacional, são 4 itens indispensáveis para isso. Você precisa ter um sistema de registro, aí eu te digo, tecnologia blockchain, que foi criada em 2008, 2009, enfim, foi altamente popularizada a partir de 2017, através do avanço do Bitcoin, você tem aí os sistemas de rastreio, né? Então a gente, né, fora a câmera do meu computador, fora os meus smartphones, enfim, a gente tem câmera e sistema de rastreio o tempo todo. A cidade de São Paulo, eu sei que tem vários planos aí, não só da época do governador João Dória, né? Vários prefeitos falam a respeito disso, de mais monitoramento, sempre ter câmeras em todos os lugares. Você tem que ter um sistema de reconhecimento atrelado a essas câmeras, né? Para você identificar as ações das pessoas. E na China, por exemplo, você tem aí determinados lugares que tem câmeras, essa pessoa atravessa fora da rua, ela já perde pontos no score social. E se ela tiver um score social muito baixo, ela corre o risco de perder certos privilégios, como, por exemplo, viajar de avião, sair do país, andar de ônibus, né? Então é o controle da liberdade do indivíduo. Então perceba que vai chegar um momento em que a gente vai ter coisas que não serão proibidas, mas serão desaprovadas. Então, comer carne. Ah, comer carne faz mal. A gente sempre comeu carne. Ah, comer carne faz mal, não é bom pra você. Então se você comprar, se você consumir, se for pego, você não vai pagar multa. Você não vai ser preso. Você não vai receber um fiscal na sua casa pra te reorientar. Mas você vai perder pontos em um score social. Na hora que você for comprar uma casa, em determinadas regiões, olha, aqui só entra quem tem score social acima de tal. Ah, quem tiver um score social elevado, tem desconto aqui na loja, tem desconto pra comprar imóvel, tem desconto pra isso, pra aquilo. Se você estiver muito próximo de... Ah, você é uma pessoa que vai na igreja ou fala de Jesus, fala de Deus, fala de... Qual é a coisa relacionada a uma fé que seja diferente daquilo que o governo aprova? Opa! Score social mais baixo, né? Então, você começa a perder oportunidades na vida e perder sua liberdade por conta da sua opinião, da sua fé, das suas regras. Ah, você tá ensinando seus filhos coisas que são diferentes aí dos padrões. Então, ó, score social baixo. Então você vai ter, né, voltando à questão do controle. Tecnologia blockchain, sistema de rastreio que podem ser por câmeras, identificação infravermelho, satélites e tem muitas opções por aí, né? Você vai ter que ter uma inteligência artificial monitorando tudo isso o tempo todo e você vai ter que ter uma internet ultra rápida. E nesse caso aqui especificamente, é esse sistema que eu falo pra vocês funcionando aqui claramente. Ó, então você tem uma internet conectada, você tem um sistema de registro, que nesse caso não precisa ser a blockchain especificamente, você tem um sistema de identificação e tá tudo aqui rodando, né? Eu tô falando isso desde 2017 e agora, eu vendo notícias aqui, apareceu na minha frente o sistema pronto, funcionando no Distrito Federal e que em breve vai ser utilizado pra monitorar seres humanos assim como acontece na China e esse sistema tende a crescer cada vez mais para que você não tenha mais uma opinião. você só pode opinar se você for isento ou se você concordar com as instruções estabelecidas aí pelo governo, pelo politicamente correto. Ah, homem? Ah não, homem é esse padrão aqui, isso aqui que é homem, é essa definição, é quem se acha homem? Mulher? Mulher é quem se acha mulher? Ah, é criança? Criança é isso. Família é isso daqui. Ah, mas eu não concordo muito bem aí com esse parâmetro do que é família. Ah, não tem problema, você pode discordar, você só vai ter o score social baixo e sua vida vai ficar uma porcaria. Ah, mas então eu não quero viver nesse sistema. Ah, desculpa, você não pode viver fora do sistema. Não, mas eu tenho uma... um terreno aqui que é meio afastado, né? Ah, tá bom, você tem um terreno? Fica onde? Então tá, me apresenta aqui o registro. Ah, isso daqui é o registro. Ah, você tem que atualizar a questão aqui do registro e tudo mais. Ah, mas é que como o score social é baixo, eu fui proibido a entrar em cartório, né? Eu não posso entrar em cartório em coisas assim. Ah, desculpa, se você não fazer a atualização do seu registro, você vai perder seu terreno. Então assim, não, mas peraí, eu preciso atualizar o registro pra poder ter meu terreno. É, mas se o meu score social tá baixo, então ele leve seu score social. Então não vai, 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 vão ter alternativas pra você escapar do sistema, mas ao mesmo tempo não vai ser uma coisa fácil, tá? Não, não acredito que você vai encontrar facilidade pra se distanciar do sistema, pra ficar fora de tudo isso. A tendência é que esse controle populacional aumente cada vez mais esse sistema satânico, esse sistema da besta vai avançar e dominar até certo ponto o mundo. E, né, isso que a gente ainda nem entrou em outros méritos que envolvem inteligência artificial e outras tecnologias como o chip, né? Elon Musk tá aí com essa ideia de meter chip na cabeça de todo mundo. E se você for ver bem, pra um sistema de rastreio, pra um sistema de monitoramento, né, eu vejo que é plenamente plausível o estado chegar em um momento em que a criança já nasceu, já mete o chip na mão dela ou na cabeça dela, né, não é melhor quando é recém-nascido, não sei o quê. Ou então quem é adulto, que seja, qualquer desculpa, né, você vai ver, é um sistema extremamente seguro. Por quê? Você pode ser sequestrado, mas vão saber onde você tá. Você pode se perder, vão saber onde você tá. Você, ah, é uma pessoa que tem aí algum tipo de deficiência, algum problema cognitivo. Essa pessoa pode ser facilmente encontrada, mas ao mesmo tempo você vai perder sua liberdade, você vai perder sua privacidade. Mas aí é que tá, as pessoas não ligam pra privacidade, as pessoas não se importam com isso. As pessoas são doutrinadas aí, esses reality shows. Olha, que legal, meu, todo mundo dentro de uma casa, vigiado por câmera, e a gente pode assistir. Esse é seu futuro, sua anta. Você tá sendo doutrinado a gostar desse tipo de coisa. É selfizinha. É compartilhamento na rede social. E quando vem aquele like, a pessoa tem mais um pequeno estímulo de dopamina no cérebro, porque tiveram likes. Mas de repente, aquela foto sua, tiveram vários likes e comentários. Isso é mais dopamina que entra no seu corpo, porque você foi doutrinado a essa coisa ridícula de compartilhar a sua privacidade. Essa daí que é a verdade. Contratos futuros atrelados ao preço do Bitcoin, agora começam a ser negociados na Argentina. Por enquanto, apenas investidores qualificados podem comprar o produto da empresa local de investimentos Matba Ruffex. Enfim, não sei se essa daqui é a pronúncia correta. Mas então aí, os argentinos, cara, estão mais avançados do que aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, inclusive, a divulgação de futuros e coisas atreladas à Bitcoin e criptomoedas é extremamente burocrático, né? É extremamente difícil. Tanto é que a própria Binance e as corretoras de criptomoedas nenhuma conseguiu autorização para esse tipo de coisa.